Os manifestantes são desabrigados que habitam há mais de um ano e seis meses em um galpão. A Prefeitura está removendo esses desabrigados e entregando lotes. Foi prometida a eles também a entrega do kit de material para construção. Como ainda não receberam o kit, hoje por volta do meio-dia eles invadiram o prédio da Prefeitura. A Polícia Militar foi acionada para manter a ordem e a segurança do local. No início da tarde, representantes do Prefeito convocaram os líderes do movimento para uma reunião. Como o Prefeito não estava presente, os líderes do movimento decidiram manter-se no prédio da Prefeitura até que o Prefeito autorize a entrega do kit de material para construção.